A menina de 11 anos, atingida por um tiro na cabeça por um dono de pizzaria em Goiânia, continua internada em estado grave. Hoje, o pai da menina falou pela primeira vez e para o Jornal da Record. Pela primeira vez, depois que a filha foi baleada, Sinomar Firmino Lopes resolve mostrar o rosto. Arrependido, o pai da menina diz que não usou a filha para se defender. Jamais eu queria que acontecesse isso com a minha menina. Queria que acontecesse comigo. Queria ter levado aquele tiro dela. O caso de Carol Alves chocou o país pela frieza e covardia do criminoso. A menina de 11 anos foi baleada na cabeça, depois que o pai se envolveu em uma briga com o Jorge Araújo, dono de uma pizzaria em Aparecida de Goiânia. As cenas mostram Carol tentando salvar o pai. A menina continua internada em coma, na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. A família acredita e torce pela recuperação da garota. Nós queremos ela de volta, que Deus ressuscita ela, que traz ela perfeita como ela era. A irmã que presenciou a cena não consegue esquecer o que aconteceu. Eu estava ali, né? Nossa, é muito ruim. Eu ali naquela... vendo aquilo tudo, né? Jorge Araújo desapareceu depois que o mandado de prisão temporária contra ele foi expedido. Na casa da família, ninguém foi encontrado. Ele se apresentou à polícia 15 horas depois de cometer o crime. Mas, como não se tratava mais de um flagrante, foi liberado. E esta não é a primeira vez que o dono da pizzaria tem problemas com a lei. De acordo com a delegada, Jorge Araújo já tinha passagens na polícia por desobediência, desacato e resistência. Já o pai de Carol tem uma passagem por ameaça. Sinomar se defende e diz que nunca cometeu crime algum. Para ele, a única coisa que importa agora é a saúde da filha. A única coisa agora que eu posso fazer mesmo, eu não tenho rarva dele, sabe? A minha dor é tão forte, tão pensando nela, que meu coração está lá por ela lá. Na escola de Carol, todos também torcem pela vida da coleguinha. A gente conversa com eles realmente o que está acontecendo e na expectativa de esperança. Que ela está respirando ainda, que ela está lutando pela vida.